Olá, esta é a questão 40 do vestibulinho da ETEC de 2022, a última questão que nós vamos fazer envolvendo os temas de matemática e ciência. No caso, a combinação é só de matemática. E antes de iniciar a resolução, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais e divulgar o tema para as pessoas interessadas nos temas do vestibulinho da ETEC. A questão 40 diz o seguinte, leia a tirinha. Aí está aqui uma situação do cardume aqui, de peixes, e vai dizer o seguinte, a minha turma me faz bem, não me sinto um peixe fora d'água, quando estou com o meu cardume. Aí no segundo item diz o seguinte, mas não tenho certeza se nado livremente pelo oceano. E aí aqui está a representação, os peixes estão no aquário, né? E aí o mesmo peixe, parece aparentemente, diz o seguinte, ou se estou preso em um aquário, que me protege como uma bolha. Então está lá a tira, e aí diz o seguinte, no último quadro da tira, é possível ver o grupo de peixes de tamanho diversos, duas plantas aquáticas e duas conchas, certo? Ele já mostra aqui para a gente a quantidade de itens lá dentro do aquário de formatos diferentes, certo? Considere que você irá retirar do aquário um único peixe, uma única planta e uma única concha, nesta ordem. Diante disso, então, quantas maneiras, o total de maneiras que você pode realizar essas ações? Então, a gente tem aí diversos peixes, não falou aqui a quantidade de peixes, só falou das plantas. Mas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, somo oito no total. Então, é oito peixes, duas plantas e duas conchas. Oito vezes dois dá dezesseis, dezesseis vezes dois é igual a trinta e dois. Aqui a gente usa o princípio multiplicativo de contagem, né? Para combinar aí os valores, porque aparece o E aqui na representação, né? Uma planta, um peixe, uma concha e aí tem esse E. A gente usa o princípio multiplicativo de contagem. E isso corresponde à alternativa B, tá bom? Um abraço a todos, até!